Fala pessoal, tudo bem? A minha escola sempre foi análise técnica, eu não conhecia fluxo de ordens, né? Então, além de eu não ter conseguido resultados consistentes no day trade, eu ainda me pegava fazendo várias perguntas que eu não sabia quais eram as respostas, né? Eu entrava num rompimento de topo, às vezes dava certo, às vezes não dava, me estopava e eu ficava sem entender o porquê, às vezes eu operava de uma forma minha dando certo e de repente começava a dar errado e eu não sabia o porquê que isso estava acontecendo. Muitas vezes eu ficava esperando o mercado formar um padrão gráfico pra eu conseguir fazer a minha entrada, eu esperava de repente uma pernada de alta, uma correção pra depois começar a entrar. Às vezes eu ficava duas horas parado vendo o pregão e aí quando eu entrava eu me dava stop. Aí eu me perguntava porquê que eu não consegui entrar na primeira alta que teve e já não fazia a minha meta ali, a meta do dia, né? Porquê que eu tive que esperar? Porquê o que eu fazia estava dando certo e agora não dá mais? Porquê que aquele topo, aquele rompimento de topo, de fundo, o suporte, a resistência, porquê que aquilo falhou? Qual o motivo daquilo falhou? Será que é sacanagem do mercado? Os caras estão ali só pra sacanear? Então, esse tipo de... essas perguntas que eu me fazia, eu não conseguia resposta somente com análise técnica. Quando eu fiz o curso, terminei esse curso de Scalping Trader, a principal conclusão que eu cheguei foi que eu não entendia nada de mercado, entendeu? Eu entendia de gráfico, mas aquilo não era mercado. Eu não vou entrar em todos os sinais gráficos que ele me dá porque eu sei que tem sinais ali que não quer dizer nada, não quer dizer nada. Ali o gráfico, o candle fechou ali porque terminou o tempo dele e mudou pra outro candle, mas ali não significa que é um ponto importante, não teve briga de player grande, não teve nada. Eu não conseguiria ter a sensibilidade que eu tenho hoje se eu não tivesse feito o curso, se eu não tivesse aprendido a ler os socos de ordens. Não é fácil aprender a ler os socos de ordens, não é fácil. A análise técnica é bem mais fácil de se aprender, só que é muito mais difícil de conseguir consistência com a análise técnica. Eu acho que as duas escolas misturadas, misturadas, dá, assim, faz você chegar pro mercado com as melhores ferramentas possíveis, com a melhor visão possível. E eu acho que isso é mérito principalmente aí desse curso da Scalp by Trader e eu aconselho totalmente vocês a fazerem, mudar a cabeça de vocês e virem pro mercado como um trader profissional, bem. O trader profissional, ele tem que saber ler os socos de ordens sim. Não adianta vir pro mercado só com experiência gráfica, que eu acho que é muito mais difícil. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço pra vocês.